E aí moçada do pesca náutica, mais uma informação legal pra vocês que nós conseguimos aqui, sabe aonde? O dia da molecada, e esses caras aqui, esses cabocos aqui, são os cabocos muito importantes do mundo da náutica, entendeu? Sabe por que? Nós estamos aqui com o João, sabe o que esse camarada fez? Ele fez um negócio legal pra caramba, ele é campeão brasileiro, né? Do que? Auto Aquática! E nós temos um parceirão dele aqui também, que é o... Breno! Breno, grande Breno, você é campeão do que? Ainda nem nada, eu tô aprendendo com o João! Bebê refrigerante, tá junto com o João! Nós temos aqui o outro parceiro também? É, Antonyel, nós somos do Friends On Board, e a gente quer trazer o Lifestyle Now pra vocês, Antonyel! É isso aí, é nós da fita! Pessoal, não perca! Esse polvo bom aqui, vai estar ao longo do meio do pesca náutica, tá? E vai dar muita informação boa pra vocês! Meu, você gosta de Jet King? Vem me ligando lá pra mim, Antonyel! Vamos falar de Jet! Antonyel, vamos falar de Jet! Tô aqui pegando um pompado, tô aqui pegando outro, tô aqui pegando esses caras aqui, sabe pra quem? Pra você! Fala mais um pouquinho do que vai ter aí! Bom, a gente vai mostrar caiaque, Jet, embarcações, dicas, troca de óleo, como fazer, tudo! A gente vai trazer tudo de Lifestyle Náutico pra vocês! Explica que é a troca de óleo do Jet! Troca de óleo de Jet, troca de óleo de motor, de embarcações, é isso aí! Tem a questão desses caras, é que esses camaradas eu conheço faz tempo, viu? Vem cá, e você? Você vai plantar pra esse pessoal aí? Porque além do Jet, a gente tem na verdade ele é campeão mundial, né? De Freestyle! Ele que não faz as piruetas e tal! Ah é? É! Esse cara aqui! Além disso a gente tem tudo sobre barco, eu sou pisturado por lancha, por barco! Aí! Então a gente vai trazer tudo isso daí, e ano que vem a gente já tem o seu propício selado, né? Pô! Então tá fechado! Feu! É o seguinte, eu vou dar um pau nesse cara aqui da piruleta! A hora que eu tomar o tombo eu vou rolar! Desafio feito! Obrigado! Muito obrigado pela simpatia de vocês! Obrigado por receber a gente aí galera! Vai! Vai! É nós! Pessoal! Eu fui! Junto com esses caras aqui pra que ela foda! Valeu! Obrigado! Valeu, obrigado!